É meu defeito, eu bebo mesmo, beijo mesmo, pego mesmo E no outro dia nem me lembro, haha, é isso demais Que defeito bom, hein? Beijar, eu posso beber, adoro, qualquer lugar pra mim tá bom Qualquer paixão me diverte, me barra, ou pronto, cerveza, me chama Sou sempre escuro e sem limite O problema é que eu bebo e abro, mas depois não lembro de nada Tudo bem, não faz mal, a gente morra a culpa, laxa e se arrasar É meu defeito, eu bebo mesmo, beijo mesmo, pego mesmo E no outro dia nem me lembro, é isso demais